Então, ainda não quer falar? Eu já falei que não! A gente não tá evoluindo aqui, né? Droga! Não tá funcionando! E se ele chamar o Raul aqui, a mamãe vai me fazer limpar! Tá na hora do plano B! Esse é exatamente o mesmo plano! É, mas eu coloquei uma lona no chão. Se você vomitar, vai ser mais fácil limpar. Cara, você é meu melhor amigo. Obrigado por fazer compras aqui. É isso aí. Amigo é pra essas coisas. Tamo junto, cara! Oi! Eu gostaria de pedir um hambúrguer de melhor amigo pro meu melhor amigo! Amigos! Melhores amigos andam uma montanha torrada juntos. Tá bom, já entendi. Caramba! Nick postou um novo vídeo. Ah, deve ser alguma coisa idiota. Esse vídeo é pra outro fã de revista em quadrinhos. Traga a sua revista do Homem Chorão pro endereço a seguir e nada de mal vai acontecer comigo. E também... Cara, eu nem consigo ler isso. Tá escrito, não conte pra ninguém. Você vai postar isso online e todo mundo vai saber! Não é só... Cala a boca, já chega! Socorro! Oh, tem vários amigos do Dork vindo aqui hoje. Pode entrar. Ok, agora tá começando a doer! Oh, minhas sinceras desculpas, mas você realmente e absolutamente não me dá escolha. Pare com isso! Ah! Garota Mônica. Ele tem um joio também. Ah! Você tá usando o traje! Tá bonitão! É isso? Esse cara é o seu amigo? Como é que você se chama? Menino Colan Esquisitão? Na verdade, eles me chamam de, é... Um nome bem super heróico, que causa medo em todos os cérebros dos malfeitores que existem. E esse nome é... Homem Super Incrível. Homem Super Incrível? Ah, legal. Eu nunca ouvi falar de você. Isso é problema, senhor. Agora deixa o meu amigo... Sou seu empresário! Meu amigo e empresário ir embora. Bom, senhor Homem Super Incrível. Eu tenho uma oferta que você não pode recusar. Observe o panfleto. O Conselho de Quadrinhos? Quebra-crânio? Rei da Locadora? Botão 81? Somos um grupo de fãs de quadrinhos como você e colocamos nossos heróis para trabalharem por nós. Foi mal, mas eu trabalho sozinho. Quer dizer, eu só trabalho com o meu empresário. Só nós dois. Agora, solta ele. É mesmo? Mas que peninha. Garota Múmia, ataque! Homem Chorão! Você também! Eu estava tão preocupado com você, mas o Mike... Identidades secretas. Ah, entendi. Muito esperto. E sabe, eu nunca deixo escapar nada. Eu amo uma luta entre super-heróis. O que é que eu fiz, hein? Não. Assim. Poupa de luta! Poupa de luta! Homem Chorão, não é? Garota Múmia, dá um lencinho pra ele. Lava de montagem! Cuidado! Estão quebrando as minhas coisas! Ai, cara, a luta mais incrível que eu já vi e não tem ninguém filmando. Cadê meu telefone? Ah! Ah! Ah!